Bandeirata, apresentação Eric Von Braxler Bem senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas e todo mundo que tá aqui junto pra ouvir o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil, ziu, 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 ziu Bandeirata Que legal! E tá em todas as redes sociais que você puder imaginar Tem o twitter, arroba pgmbandeirata, tem o instagram, arroba programa bandeirata Tem o nosso canal no youtube, youtube.com barra bandeirata Tem o pessoal que gosta, que acompanha pelo feed, né, o rss O is.d barra rss bandeirata, né O bandeirata também tá disponível no Spotify, no Deezer, na Apple Music E no Google Podcast, é só procurar programa bandeirata, não tem errada Não arrimou, oi Rádio Show, e também você pode ouvir na Rádio Show do Esporte, na Rádio Esporte Net No site oficial de cada uma das emissoras, usando o aplicativo da Rádio Esnet Pelo celular disponível para Android e iPhone Falei tudo? Eu acho que sim! Se eu tiver esquecido alguma coisa, a gente vai pulando nos próximos blocos, né Porque tem agora, tivemos mais uma semana com muitas coisas legais acontecendo no nosso universo do esporte motor Que quem vai contar pra gente essas histórias bacanas, né, além deste que vos fala, vai ser o nosso grande gordo que anda Rodrigo Villela, voz da torcida verde e amarela! Vai, meu filho! Salve, Eric! Salve, ouvintes! 21 anos de jejum resolvidos em duas semanas Começamos bem, começamos a paulada aqui, né Um destaque inicial perfeito, sem spoiler, quem tiver curioso que ouça Exatamente, né E também temos o nosso colega aqui Eu ainda... Pessoal, eu quero inventar um bordão pra ele Eu quero, eu inventei pro Saulo Maciel, o menino pro Dígito de Goitacaz Eu quero inventar alguma coisa Pra... Pro Carlos Martins Por favor, sugestões de bordões No nosso Twitter Carlos, vambora! Boa noite, Eric! Boa noite, Rodrigo! Boa noite a todos que nos ouvem! Destaque inicial Iniciamos a temporada de Socar E os japoneses começaram bem, hein Para desespero de gosto Um Luiz Demóstenes, né Que é um odiador da marca, né Em questão, né Ele não é o único, não se preocupe E que deve um traje de Ibaiana Exatamente, né Ibaiana Exatamente, né O cidadão tá devendo isso Mas enfim, não quero nem questionar essa bagaça aqui, né É, cara Vamos começar nossas atividades, né Vamos começar aqui o nosso... O nosso programa Eu esqueci o número do programa, né O bom é que ninguém... 326 Bandeirada 326 Eu não lembro que linha de ônibus é essa Então... É... Deixa pra lá, né Vamos então dar início aos trabalhos de hoje Com a MotoGP, vai! MotoGP O grande prêmio da Andaluzia, né Ou, se vocês preferirem, etapa 2 de Reis da Fronteira, né Enfim, vocês botam o nome que vocês quiserem Vocês façam o que vocês quiserem O que importa é que Começamos A mudar um pouquinho a história da MotoGP Eu acho Eu ia falar isso no meu destaque Mas preferi não dar spoiler Sei lá Porque tipo, será que Será que depois de Prodecentos mil anos com títulos de M&M Será que agora Começamos a A mudar um pouquinho a história Ou esse título do M&M vai ser fácil Vai ser um pouco... Ou vai ser mais um título do M&M Só que um pouquinho mais difícil Pra descontar 50 pontos Não, 50 pontos é de menos Pra descontar Desconta em 6 corridas Ele desconta praticamente essa distância 7 por aí A grande questão é que realmente Fábio Quartaralo Quartaralo não Quartararo Fábio Quartararo vem Para ser O novo rei da MotoGP É fato Ele so... Eric Ele sobrou Mas não é sobrar De ai, eu dei sorte que todo mundo caiu Não Como diz Edgar Melo Filho Ele comeu o prato frio E ó Sumiu no mapa Sem deixar vestígio Só encontraram ele na linha de chegada E olhe lá Penso isso, hein E aliás Corrido aqui Né É... Olha, não Eu até queria abrir um parênteses Com relação a isso Que eu... Sobre o... O que aconteceu, né Na... Que o Marx Sofreu um acidente Quebrou o braço Né Tentou voltar E aliás É um negócio digno De até... De até uma menção honrosa Com isso Tentou voltar É assim Segui... Assim Segui o limite dele Né É... Como assim Viu que não dava Então ele Voltou atrás Algo comparável Ao... Ao seu... Ao André Matias Lá em 76 Quando viu que Chovendo pra caramba Não queria morrer Então deixa quieto Vou ficar em casa aqui De boa Né Mesma coisa O MM começou a sentir Sentiu que o braço Não tava dando Não tava funcionando Como deveria Né Ele falou que sentiu Foi quando ele saiu Pra classificação Que ele sentiu A fisgada no braço Aí ele falou Que sentiu A fisgada no braço E não sentiu mais força Pra controlar a moto Aí ele falou Não Do jeito que tá Não dá Ele treinou Fez o treino livre Sossegado Nos treinos livres Mas a fisgada Foi... Foi crucial E você via Que não é... Não tava nenhum abatimento No... 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 Na... Na feição dele O que leva a crer Que ele vai vir Mordido Bem conhecido Como sangue no zóio Sangue no zóio Faca na boca E creio nos outros Só que isso tem um problema É, Eric E o Carlos vai poder falar Que ele tá muito quieto Ah, sim É... O... Se o Mark Marques Reclamou Da moto Se imagina o resto Da cambada Ô, ô, ô Carlos de Serte Então, agora Eu vi aqui Vocês falando Sobre a reclamação Por outro lado Teve um piloto Da... Piloto Honda Que elogiou o... A atenção que Dispositaram nele Com a desistência Do Mark Marques Takaki Nakagami Até que enfim Fez uma corrida digna Do talento dele Ah, mas aí que tá É uma corrida digna do talento Concordo Vírgula Alheio Aos problemas Barra desistências Que outros pilotos tiveram No decorrer da prova Sim Ah, mas isso tudo São infortunios De corrida, né Não dá pra dizer Que a ele só Sim, sim Claro Acontece Ele ficou de pé Tá, tudo bem Foram problemas Sim Mecânicos Que acabaram Com a corrida Do Morbidele E do Banaya Aliás, o pecado Pro Banaya Pecado Que triste Na hora em que Eu senti Eu vi aquela Ah, não Aquela fumaceira Foi terrível E agora outra coisa André Do vicioso Que se cuide Eu não duvido nada Dele subirem O... Bom, a gente já falou Aqui semana passada Né, Carlos Ou sobe o Banaya Ou eles vão puxar O Lourenço Que eles gostam Eles gostaram Do Lourenço Sim, o Lourenço É aquela coisa, né É aquela coisa Tipo Oi, sumido Que ele veio No da linha já É Aliás, ainda não Vamos continuar Falando dos Agora, ué Que você que Que é o homem Dos compêndios Agora Agora não estão Podendo pegar Os compêndios Há quanto tempo Ele não pode Fala pra mim Que eu tenho que pegar aqui Fala, ô Carlos Vamos lá, então Digão Há quanto tempo A Yamaha não faz Um, dois, três Nossa Faz tempo, viu Mas eu vou tentar Procurar aqui Mas assim É Um, dois, é Tudo bem Que tem que usar Moto Usando as motos De Usando as motos De satélite Que não tem como Mas cara Foi um negócio Absurdo isso Ok Outra coisa Não, isso Agora Outra cena Triste Que teve a do P Fale, fale Não, do P Ele tava falando A respeito da Yamaha O Carlos tava falando Lembra o seguinte Você falou de equipe satélite É a prova De que uma equipe satélite Bem administrada Pode lutar por vitórias Não sei Até que ponto A KTM vai crescer Mas no mínimo O Heavy Porcharal Tá tentando Rasgar o Toba Mas ele Ele tinha tudo Quando era parceiro Da Yamaha Foi ser parceiro Da Da KTM E tá virando O fim de de grid Alguém viu A A Tech 3 Andando Né É Mal ou menos Né Mal ou menos Mal ou menos Tava bom Vai ser Aliás De momento 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 zoeira Aqui Né O Miguel Oliveira Ia casar agora Nesse final de semana Né Quando teve a etapa De Andaluzia Ah Só que assim Como teve A corrida foi remarcada Pro dia E teve que Obviamente Adiar A data Né Provavelmente Vai ficar Agora Por esse Final de semana Aí eu fico pensando O momento Momento Teria sido Melhor Filho Do Pelé Porque ele Não durou Uma volta Né Era mais fácil Ele ter ido Carvalho Tenso Ou de repente É um aviso Na Maldade Não Aí já é muita Maldade Vamos lá Deixa eu pular Agora Pull Sendo pull Né É Deixa quieto Mas Vem cá Outro Mas ele andou bem Cara Ele andou bem Sim Muito bem Eu posso falar Outros destaques Eu posso dar Duas alfinetadas Pouquinho Só um pouquinho Pra poder jogar Pra Depois tem que jogar As outras categorias Né Ok Então O Stefano Domenicali Se fosse Diretor De uma certa equipe Na MotoGP Diria O Lorenzo Alex is faster Than you Em duas corridas O Alex Max Já conseguiu Melhores resultados Do que o Lorenzo No ano inteiro Que correu na ronda Segundo Nossa Essa vai doer Muita gente Mas Rapaz Parafraseando Carlos Martins Cinquenta E contando Ai Essa vai doer Ok Ok Essa vai doer Mas uma coisa A cena De todo mundo Aplaudindo ele Quando chegou no pódio Também foi da hora Foi sensacional Foi brilhante Com certeza Mas contando Não vamos perder A zoeira Né Exatamente Carlos Carlos Quero te avisar Que eu já estou Voltando para 2017 E até agora Não achei uma trinca Da Yamaha No pódio Só para você ter noção Isso é para você Isso é para você ver O tamanho do feito Além do back to back Do Fábio Né Sim Não É aquela Esse onde Transforma ele No segundo Mais novo A fazer isso Sim Carlos Eu me arrisco a dizer Eu me arrisco a dizer Que nós estamos diante Diante Tipo assim De um momento Em que a Yamaha Volta a ser competitiva De igual Para igual Com a Honda Assim E achando alguém Que possa Que possa Bater de frente Na medida do possível Obviamente Porque Com o menino M&M Amiguinho Agora uma coisa Imagina ano que vem Onde o 20 Vai estar Vai estar Todo de azul Sim É exatamente Essa a questão Maverick Que não abra o olho Maverick Vai ser Vai ser sofrido Deixa eu só Entender uma coisa Antes de passar Para o mato 2 Carlos É isso Rodrigo É isso mesmo Oi Estou em 2015 E até agora Nada Nossa Eu ia perguntar Um negócio aqui Não teve O segundo Primeiro colocado O P14 P15 Na pontuação Dessa última corrida Não entendi Desculpa É Estou vendo aqui Não teve A pontuação Do P14 P15 Só terminaram 13 Estranho 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 Exato Só 13 Achei Carlos Opa 2012 Não Grande prêmio De Philip Island 2014 Valentino Rossi Venceu Jorge Lorenzo Foi o segundo Bradley Smith Quatec 3 Em terceiro Nossa Já são Filipe 2013 Salvo engano Foi que Foi que mês Saiu outubro Não se não me engano Novembro 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 2013 A Yuki Era apenas um 2014 Nem tinha aberto os olhos ainda Mas enfim 2014 2014 Ah então Então eu errei o texto aqui Chão pra caramba A Yuki de 2013 Vamos lá então Vamos descer um pouquinho aqui Para a moto 2 A moto 2 teve A vitória de Enéa Bastianini Seguido por Luca Marini E Marco Bezek É pódio italiano É isso mesmo? É Com algumas coisinhas Primeira vitória do Bastianini Para a alegria de Salchiapeta Primeira vez No ano Que os dois pilotos Da VR46 Vão pro pódio Mas Pelo amor De Deus Como diria Silvio Luiz Pelo amor Dos meus filhinhos Valentino Rossio Que eu vou falar Em casa Eles foram se cumprimentar No fim da corrida E caíram Os dois Boa Parabéns Até o Rossio Fala Gente O que vocês fizeram? Brincando Lógico Mas Que pataquada Né Mas não apaga A bela corrida Que fizeram Tá Foi uma corrida Pastelão Pastelão? Só se for o pastel Do trevo De Bertioga Que tem aqueles pastéis De um metro Nossa Não fala não Que me deu fome agora É eu sei Eu tô morrendo de fome Também Mas o programa São dois em pastelão Da hora Terrível Vai ser uma corridaça Viu Eric? Imagino Vamos lá Moto 3 Vitória de Tatsuki Suzuki Seguido por John McPhee E Celestino Vietti Mais uma vez Em algum lugar Marco Simoncelli Sorri Com a vitória Da equipe do pai Sim E pelo amor De Deus Gabriel Rodrigo Vai beber o mar Porque não é possível O cara Ia pro pódio Eu sei lá Se ele já conquistou Um pódio na vida Mas ele Ele tá parecendo O Ele tá parecendo O cantor de churrascaria Bota fogo Não Trabalha pros outros Se alegrarem Nossa Que terrível Pieda da bosta Nico Huckenberg É você? Quase isso Ele não tem pódio ainda Na moto 3 Nossa E pra encerrar O momento De moto GP Pelo menos A parte Das classificações Nós temos aqui Também A moto Tivemos também A segunda etapa Da moto E Com a vitória De Dominique Agueter Seguido por Dior de Torres E Matia Cassadei Peraí Rapidinho Eric Repete o sobrenome Do vencedor Por favor Dominique Agueter Até o José Aprende O que ele fala? Qualquer coisa Menos isso Eu Cara Não sei Sinceramente Até onde eu sei Pra mim Parece Agueter Escolhe uma pronúncia E fala Ele fala Ele falou Agueter 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 Pô Ele acertou uma vez Caralho Vamos lá Só uma coisa aqui Ele é suíço Então esse A E Muito Assim Vamos partir do princípio Que seja uma tentativa De transcrever O lado alemão Do país Que seria o A Tremado Aí talvez Mas Pra mim É o A tremado Sim Eric Você está certo Ok Mas gente É uma coisa Que eu estou aprendendo Nas aulas de inglês Que eu estou fazendo Não tem nenhuma obrigação Opa Rodrigo Não tem obrigação Nenhuma Da gente Falar o nome Correto Rodrigo Você já ouviu Você já ouviu Italiano Falando inglês Já ouviu Espanhol Falando inglês É a coisa mais Engraçada do mundo Eles estão um pouco Se lixando Se não é a pronúncia Correta Rodrigo Rodrigo Olha só Japonês então Pelo amor de Deus Mas assim Uma coisa Falando em japonês É isso que eu estava falando Eu tenho um macete Um macete que eu tenho Que é o seguinte Na dúvida Tenta procurar O verbete em japonês Do cidadão Porque o japonês Ele fala Os nomes Ele fala Dando ênfase A pronúncia Não a grafia E pela grafia É Egerta Então Então é Egerta Então enfim Esse lazarento aí Dominique Egerta Que venceu na moto 3 E Rodrigo Hum Sabe aquela coisa Que eu falo De Como que a imprensa Brasileira se comporta A imprensa esportiva Brasileira Pois é Pois é Até quem Mencionou isso Foi o nosso Nosso Conselheiro Barra É Fabricante de cervejas Radioativas Salvatore Que apeta Que mencionou A pata Dando ênfase Ao fato de que O O Eric teria sido Jogado pra fora Teria sido prejudicado Jogado pra fora Da corrida Quando estava liderando É claro É claro Que o erro Foi do Matheus Ferrari Isso é uma coisa Óbvia Agora gente Calma Exatamente como O sal que a peta Colocou Naquela apostagem Eu vou Passar aqui O Eric errou Na primeira curva Também Na primeira volta Ele deu um erro Quase igual Por sorte Não caiu O Matheus Nem estava disputando A posição Com o Eric Ele tentou Passar O O terceiro Colocado A prova Que agora Eu não me esqueci De quem que era Eu acho que era Justamente o Jorge Torres Que ele tentou Ultrapassar O Eric Estava em segundo Estava buscando Chegar No Agter Estava tentando A aproximação E acabou sendo Atingido Num baita azar Provavelmente Se o Mateu Ferrari Não acerta O O Eric Granada Ele ia parar lá No Marrocos Ele ia atravessar O O canal de Sueza Ele ia parar lá Em Rabat O O Estreide Gibraltar É É Estreide Gibraltar Canal de Sueza No Elito Puta que pariu É É É um azar Bandeirada Também é aula de história É E errando história Eu sempre fui muito mal Na aula de história A gente nota Eu sei Eu só tirei dez Uma vez falando Sobre os incas É A gente ajuda Relaxa Beleza Ainda bem que existe O Google Maps Também pra isso Gente Jogado pra fora E o pior é que São brothers nossos A gente fica até Meio chateado De falar isso Né Mas É o tal Do pachequismo Em certas horas O pachequismo Que estraga O jornalismo Brasileiro Né Num geral Foi o azar Ressalte-se O grande É Profissionalismo Do Eric Que voltou Pra pista Chegou em décimo terceiro Conquistou Três pontinhos Três pontinhos Esses Que se ele ganhar O campeonato No fim do ano Ele vai ser exaltado Por esses Três pontos Porque Ó Vou afirmar Um negócio Aqui Agora Sem pachequismo Na minha opinião O Eric Granado É o favorito Pra A recuperação Dele Ele foi passando Todo mundo Ele não quer saber Ele vai jogando A moto por dentro Você que Sabe aquela coisa Sem piloto Sem medo Você que Recolha aí Senão a gente bate E foi passando Meu Ele fez dois Ultrapassagens Uma só volta Que eu vou ali Falei Mas como ele achou Esse ponto de ultrapassagem Ele foi tipo Marques Não estou fazendo Nenhuma comparação Entre os dois Tá Mas Nesse ponto Ele foi igual Marques E chegaria em segundo Tranquilamente Chegaria em segundo Tranquilamente Deu um azar Monstruoso Mas Missano Tá logo ali A distância Não é muito grande No campeonato Se ele ganhar As duas Dá pra chegar E tem campeonato Ainda Eric Sim Mas Por enquanto Nós temos o campeonato Agora né Conclusando essa brincadeira Toda Classificação Da MotoGP Quartaral 50 Vinhares 40 Dovizioso 26 Mark 0 Mas Mas é um Marques né É Assim Rolou um papo De que estão querendo Pelo menos pra esse ano Botar alguma regra De descarte De resultado Considerando O fato De que teriam Pilotos Que perderiam Corridos Por conta de Testarem Positivo pra covid Não sei como é Que vai ser E não quero Não saber agora Por enquanto Por enquanto O que nós temos É isso A regra é essa Moto 2 Tetsuta Nagashima 50 pontos Bastienini 48 Luca Marini 45 Moto 3 Albert Arena 50 Tatsuki Suzuki 44 John McPhee 40 Moto E Dominique Egerter Agora sentia certo Esse nome Desgraçado Dominique Egerter 41 Diode Torres 30 Eric Granada Tá em terceiro Apesar Olha isso Rodrigo Como você falou Agora Apesar desse meme Ele conseguiu Salvar 3 pontos E ficar com 28 Não tá muito longe Ou seja Vai que A próxima etapa Da MotoGP Da Moto 1 2 e 3 Vai ser em Bernouna No próximo dia 9 de agosto Ou seja Tem mais Tem uma semaninha De descanso Pro Miguel Oliveira Se casar Finalmente A próxima etapa Da Moto E Emissano Vai ser só emissano Rodada dupla Também Rodada dupla E por enquanto De MotoGP Eu acho Que Já deu Por mim já deu Então vamos lá Dar uma Uma rápida mudança De assunto Aqui Para Para o Endurance Vivemos aqui Em Endurance É um animal Que não sabe Falar notícia Uma desgraça Tivemos aqui Em Imola Nessa semana Mais uma etapa Do GT World Challenge Endurance Abertura da temporada Eric Mais uma categoria Começando Muito bom Só A gente Citar rapidamente Resultados aqui Primeira corrida Teve vitória De Kevin Vanderlinde Eric Primeira corrida Não Oi Primeira corrida Não Foi só uma Ah tá É porque eu estou vendo Corrida 1 Prova de 3 horas De duração Entendi Não, não, não Entendi Aborta Aborta Ignorem Momento BR Perdendo medalha Ignorem Vocês não viram nada É A corrida foi A vitória do Do carro pilotado Por Kevin Vanderlinde Mirko Bortolotti E Matheu Vaxvierre Que foram os vencedores Da Da corrida Seguido pelo carro De Matt Campbell Patrick Pille E Matheu Jaminet E Fechando o pódio Rafael Martiello Timur Boguslavski E Felipe Fraga É sério isso Felipe Fraga Sério Sim Exato Piloto Mercedes Andando de Mercedão Mercedão Aí mandando bem E teve Teve também O Participando também O Rodrigo Batista Junto com Max Missoulet E Juri Gunon Eles ficaram na posição 30 Isso significa que eles terminaram a corrida Ou abandonaram mesmo Não Terminaram Mas azares Azares Duas voltas atrás do vencedor Botafogo Não O Batista Bom piloto pra caramba Não Deu azar né Por favor Não Deu uma de Vitor Rafael Que acha que só quem é da Fórmula 1 Que é bom Pelo amor de Deus Não Não estou questionando isso Não estou questionando isso Na Silver Na Silver Tivemos a vitória de Patrick Cujala Alex McDowell E Frederic Schandorf Eles ficaram no 13º no geral Mas venceram a categoria Silver Na Pro AM Chris Goodwin Alexander West E Jonathan Adam Venceram na Pro AM No 14º no geral Na AM Temos a vitória de Bernard Bernadalez Romano Hitch E Stefani Tribaldini Ficando no 30º Na posição 31 Na classificação geral Esses foram os vencedores Dessa etapa do GT World Challenge Em Imola Aliás Eu rezo pra que quando a Fórmula 1 Voltar pra Imola esse ano Eles não usem a variante baixa Mete direto Da Rivas até Tamburelo Por favor Próxima etapa Vai ser em Nürburgring Dia 6 de setembro Antes disso Eric Tem a etapa Do Sprint Lembrando que o GT World Challenge Divide entre as categorias continentais E o Endurance E na verdade O Endurance Acaba sendo mais Os pilotos Que competem na GTWC Europa Posso só fazer Uma Esse Nürburgring Sprint Ou é Não É o O Circuito Fórmula 1 Ah tá Posso fazer Um momento De 24 horas Não vai rolar pelo visto Oi? As 24 horas Não vai rolar também Vai Vai lá pro fim do ano Ah tá 24 horas Spa e mil quilômetros Porricar Não Pelo amor de Deus A categoria Sem essas duas corridas Só que as portas Melhor já pensar em 2021 Se não tivesse Aliás Vai ser 25 horas É Pô Foi você mesmo que falou Eric Das 25 horas Ah sim Ah sim As 25 Não De É 24 horas Que vai ser 25 Não Mas é sem spa Por causa do horário de verão Sim A minha pergunta Foi 24 horas No Nürburgring Ah mas não é dessa categoria Ah não Não Ah então tá bom Não Não é dessa não Ah essa Acho que justamente O pessoal da Stephanie Ratel Organization Que é o que Gerecia o GT World Challenge Eles não podem usar O circuito Grande Justamente por causa Das 24 horas De Nürburgring Entendi Posso fazer um momento Zoeiro antes do intervalo Eric Manda Adivinha quem foi O pastelão Dessa corrida Com uma batida Totalmente bizonha Não sei Não era Não era ele Que tava no carro Mas Pera aí Ele não tava no carro E bate Como assim Não entendi O trio Que tinha o Fabián Bartês Pô Maldade 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 não É castigo Ah mas É aquela né Ele Mas ele não tava no carro Então não tá de boa Deixar quieto Sorte dele Não agora falando sério Gente o Bartês corre pra caramba Tá Ah imagina Não tô nem questionando O que eu tô questionando É que já deu Nossa já deu bloco né Vamos virar a chavinha Vamos E aí de fora tomar um goró Rapidinho e já volto Vamos pro intervalo Vai Tá aí